Com notícias do sul de Minas, aconteceu na cidade de Passos, a Expasagro, uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil. No torneio leiteiro da feira, tivemos a quebra de recorde de produção de leite em bubalinos e um quase título para uma vaca clone. Acompanhe como foi o evento com o repórter João Vítor Emanuel. Após uma semana inteira de programação em Passos, o torneio leiteiro da Expasagro, uma das maiores feiras de agronegócio do Brasil, chegou ao fim com uma quebra de recorde na categoria bubalinos e um quase título de uma vaca clone que por 130 gramas não superou a meta na produção de leite. As competições foram feitas em três categorias, bubalinos, gir leiteiro e torneio aberto. Os vencedores ganharam um carro zero quilômetro. Durante a disputa, o bem-estar dos animais foi monitorado por meio de colares equipados com inteligência artificial. A quebra de recorde mundial foi registrada durante o terceiro torneio da categoria bubalinos. A vaca vencedora é de piquete, interior de São Paulo, e registrou em duas ordenhas 39,82 gramas, superando um animal paquistanês que produziu 37 quilos de leite em duas ordenhas. A pesagem do leite e a pesquisa dos números de produção mundial foram acompanhadas pelo médico veterinário da Associação dos Criadores de Búfalos, Renato Amaral, que permaneceu durante todo o evento conferindo a produção dos animais. Conforme o médico veterinário, houve um crescimento na criação de búfalos no sudoeste de Minas e uma grande procura por informações do setor nesta edição do evento. Já a vaca clone Bandeira, uma fêmea jovem, ficou na quase quebra de recorde mundial durante a 19ª exposição especializada do girleiteiro. Era preciso 19,76 gramas de leite, mas por cerca de 130 gramas ela não superou o recorde. A preocupação dos criadores era que ela talvez não tivesse o mesmo desempenho do animal original, já que havia sido recordista em torneios. Ainda assim, conforme dados da Associação dos Criadores de Girleiteiro, com a produção de passos, Bandeira tem a segunda maior produção mundial na sua categoria. O torneio aberto teve como campeã a vaca da raça girolando chamada nicotina. O animal é da fazenda São Bento de São José da Barra e produziu todas as ordenhas da competição, 321,100 gramas, com a impressionante média diária de 107,03 gramas de leite. Na categoria novilha, a vencedora foi uma novilha holandesa que produziu 251,400 gramas durante o torneio e registrou média de 83,800 gramas de leite. Neste último torneio, participam animais da raça girolando e holandês. A Expas Agro foi realizada de 24 a 30 de junho, em passos, com leilões, torneios, palestras, exposição de animais e diversas outras atrações. O evento estimou a expectativa de 20 mil visitantes. No torneio leiteiro de passos, os animais são acomodados em um espaço preparado para garantir o bem-estar e maximizar a produção de leite. Além da alimentação de alta qualidade, o ambiente é mantido fresco e arejado com pulverização de água e ventiladores. Conforme os criadores, essas técnicas são essenciais para evitar o estresse dos animais e assegurar a qualidade e quantidade de leite produzido. Uma das inovações desta edição são os colares equipados com inteligência artificial. Os dispositivos monitoram parâmetros vitais, como batimentos cardíacos e temperatura corporal, o que proporciona dados sobre o estado de saúde dos animais. De acordo com a Associação dos Produtores de Leite do Sudoeste de Minas, a bacia leiteira da região de passos está em terceiro lugar no Brasil em relação à produção de leite. Passos e região produzem por ano, em média, 800 mil a 1 milhão de litros de leite por dia. A região representa 20% da produção de leite de Minas Gerais. Associação dos Produtores de Leite do Sudoeste de Minas Gerais. A região обнаружit�em estaição da terra RPRiva da região roa, em média aparecida ao ser dos particulares.